Meus amigos, hoje a minha Land Rover já está na reta oposta, porque meu amigo, eu vou de boleta contra a I-8. É isso mesmo rapaziada, faz pra lá com o meu veículo. De madrugada que eu vejo. Faz pra lá do meu veículo, Enan, eu preciso disso pra andar, eu preciso disso aqui pra andar, você fica pegando as minhas coisas e não consigo andar. Seguinte, já tá preparado? Você me desafiou contra o meu Camaro. Tá, você ganhou aquela hora, pode ter que você ter ganhado. Mas mano, a minha Land Rover, ela é muito forte, mano. Não vou falar nada, ela é um... Ela é um pouquinho pesada. Só vem, não. Ô Rês, você tem certeza disso? Você não quer regar? Não. Não mesmo? Tipo assim, ó... Eu quero o Renan, porra, acho que cadê o Renan. Ô Rês, se você desistir agora, nós troca na oreia. Muleta, não, tem certeza? Eu tô aqui, viu? Tem certeza? Você não quer trocar na oreia. 2021, zero KM, nunca andou na chuva. Muletinha, meu veículo, não? Léo, só você tá enrolando, eu já tô dentro do carro, bora. Tentei, né? Tentei, né? Tentei, Thiago. Agora eu quero ouvir, viado. Não, namoro. Mas ainda assim, ó, você sabe que é tudo uma zoeira aqui, mas... Ali não dá pra ver. Sabe o que eu... Não, eu vou falar uma coisa pra você. Você vai comigo, Thi? Eu quero que você... Vem comigo, vem, vem comigo. Vamos lá. Eu quero que o Thiago venha comigo, que eu quero falar uma coisa muito legal que eu queria falar pra vocês. Mas tem que levar essa porcaria aqui? Lógico que não. Eu vou andar de carro, não vou andar de muleta. Bom, rapaziada, já entrei aqui no carro. Mano, pra quem sabe, eu fiz aqui a cirurgia do joelho, tá ligado? Então, só pra mim, tá aqui hoje, mano, com meus amigos, pra mim já é uma felicidade, mano. É, mano. Tô daqui a pouco. Tipo, é uma brincadeira, tá ligado? Que a gente gosta muito. Meus amigos da Red Globo. É o seguinte. 10 não é 20. Mano, segurando o boné sem amassar aí, Thiago Reis. Mano, tô de capota aberta. Tem um cabo boné na minha cabeça? Mano, ó, o meu carro, olha o que tem, Thi. S, mano. O meu tem S. Bora! Mano, o meu tem S e tal. E eu vou desligar um modo de tração aqui, ó. Pronto. Vamos. Foi? Tão preparado? Léo, Léo Reis, preparado? Preparado? 3, 2, 1, vai, ó. Sai da minha frente, o que eu vou passar? Olha aí o bagulho em portão, mano. Nossa, você tá louco. O bagulho sai muito na frente, mano. Ô, gente, eu tô ferrado. Mas não dá pra ganhar, né, mano? Ah, mano, eu te... Ah, mano, ô, galera, tô falando pra você. Tá foda ganhando o Renato, mano. Ah, mano, eu sei o meu carro. Ô, juro, eu tô pensando em vender todos os meus carros, mano. Eu vou vender o Chevette, eu vou vender... Tudo que eu tenho, mano. Só pra eu comprar um carro pra ganhar dele. Eu vou comprar uma Lamborghini, tá? Eu vou comprar, vou financiar. Piado, é muito forte, mano. Vai... Ai, eu vou jogar na frente. Sai daqui. Ai, do lado. Mano, na moral, velho. Na moral. É forte, né, mano? É muito, mano. Muito forte, velho. Muito. Você é louco, Léo. Perdeu feio, Léo. Ah, alô. Fácil, 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 mano. Se bem que arrancou bem, mano. Arrancou bem. Mas, mano, vamos que agora eu vou dar outro sapico no Léo, filho. Ô, melhor, melhor, melhor. Vou deixar o Léo ganhar essa. Vou deixar ele ganhar. Tira o pé, tira o pé. Ô, você é mancada, velho. Eu vou comprar uma Lamborghini um dia. Eu vou comprar uma Ferrari. Eu vou comprar... Vamos. Mano, é indestrutível esse carro. É, mano. Você é louco? Toma a muleta do Léo. Deixa eu pegar a muletinha do Léo. Ó, Land Rover preparada e oito preparada. Então vai, rapaziada. Três, dois, um, vai. Mano. Eu vou fechar ele, viado. Eu vou fechar ele, viado. Sai fora. Sai fora. Viado, eu fechei. Não, não deve... Já era. Não, viado. Ah, foda aqui, filho. Tá tirando eu? Tá maluco? É, irmão. Eu aprendi com ele. Prendi com você. Porque esse garoto é assim. Por quê? Não, rola. Orca é over. Ah, mentiroso. Mentiroso. Mano, eu tentei dizer que eu vou aqui na frente, mas você viu, mano. Eu acho que ele tirou o pé no começo, mano. Não é possível. Eu acho que ele viu que eu tava vendo pra cima dele. Tá ligado? Você roubou, mano. Não roubei, não. Cala a boca. Cala a boca! Mano, eu não acreditava, né? Eu achei que eu não devolviar dar um trabalhinho, sabia? Eu também. Ô, sem marcada. Ganhei. É, eu vi. Ladrão. Você quase tem que pagar um carro de meio milhão pro Renato agora, nego. Ah, eu tenho dinheiro. Parou. Segurou. Bonito. Ô, rei, no vídeo do Léo aqui, ó. Mano, arrebenta. Arrebenta? Arrebenta. Vou arrebentar. Vem, vem, Léo, vem. Mano, se eu ganhar de novo, roubando, eu ganhei, né? É, mano. Tipo o Dig Virarista. É, o Dig Virarista. Mas o Dig Virarista nunca ganhei a corrida, você esqueceu? É mesmo. Ô, Renato. Você é arrancado? Parou, parou. Parei. Então vai, ó. Calma. Três, dois, um, vai. Mano, vai hoje. Putz, velho. Mano. Não dá, né, bebê? Ah, mano. Eu tenho que sair na frente e ver o carro na frente, cara. Nossa, mano. Mas é tipo assim, é, ó. Tem que sair na frente um tempo ainda, né, Fred, mano? Ah, mas o seu carro é muito bonito, muito pesado, né, mano? Ah, ele é um carro muito pesado. Rapaziada, a Land Rover em si é um carro forte. É um carro bonito, ele é tudo aberto aqui por cima. Mas, velho, pra ganhar da i8... O que você tá falando aí? Eu acho que você perde até pra Land Rover da minha mãe. Qual que é, mano? Não vou, caralho. Não, agora eu vou... Não, eu fiquei magoado. Agora eu vou... Mano, você vai ver o que eu vou fazer com ele agora. Vou bater no carro dele. Nele. Ô, assim, assim, já vai. Você falou que vai pegar a visual de sua mãe? Pega lá, então. É, demora, não. Pega lá, então. Só mais uma arrancada? É, você já compra carro caro aí de um milhão de reais e quer que eu ganhe com o meu carro de cem mil? Vai passar em cima das muletas, né? Você já pensou? Passei por cima da muleta nesse vídeo. Ah, não. Agora desafiou o carro da mãe dele. É, mas agora foi... Agora foi abusado. Parece que você tá tendo sono no carro. Nenhuma adrenalina? Deu, Deus. Nenhuma? Tô até dormindo aqui. Vem, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. Parou? Foi? Foi humilhado. Viado, fui humilhado. Viado. Ele falou que a mãe dele ganharia de mim. Tô. Vamos. 3, 2, 1, vai. Nossa. Nem roubando esse gramado. Nem deu. Para. Freia. Freia esse carro do seu pai. Freia esse carro do seu pai. Levou até o muro. Ah, tomar no zóio. Joga poeira no carro da mãe. Desgrama. Poeira, pedra. Nossa, que... Mano. Não deu, não deu. Não deu, não deu. É, não. Tá bom. O Camaro quase levou. É, mano. Olha a força. Mano, é muito forte, rapaziada. É, mano. O carro, mano, bonito, forte. É, tipo, Land Rover na pista arraso, tá ligado? Mano, Léo. Rapaziada, eu quase ganhei, mas eu fui humilhado. Você roubou e ainda perdeu. Que roubei. Agora você foi queimou a largada. Não ganhei, cara. Eu não vi nada. Então, ninguém viu. Nego, vocês quase bateram no muro, viado. Foi até o final, mano. Ele parou só... Mano, a gente só parou quando ele fosse bater. E ele... Eu ia falar uma coisa pra você, Gui. Fui humilhado, mano. Oh, foi, viado. Foi muito furo, mano. Chamar Land Rover da mãe do Renato. Caraca, foi humilhado pra sua mãe, velho. Léo, eu vou pegar a Land Rover da minha mãe. E vou dar um coro no Léo, viado. Não, não vai. Eu falei pra você comprar um Jaguar F-Type, mano. Ah, Jaguar F-Type, você é meio milhão. Eu não tenho esses dinheiros. Lógico que não, é 300 mil. Eita. Esse carro ontem, eu não sabia que existia esse carro. Jaguar F-Type, você é nervoso? Nossa, apareceu assim. Eu fui, mas que diacho de carro que é esse? É o valor de um Porsche, mano. Eu vou ganhar em gancho. Eu acho que um carro pra ganhar do Renato hoje em dia, é só uma M3 pra cima, mano. Sê, Marcado, eu vou... Eu acho que não, uma Mercedes AMG bem acertadinha ganha, mano. Ah, mas tá foda. É, viado, o teu carro tem 360 cavalos. É, ô, Renato. Original. Por que você não acertou a racha até agora? Mano, olha o jeito que eu tô. É que meu carro tá com a luz de gesso acesa. Ih, eu tô de muleta. Léo, você perdeu dois rachas. E agora não vai ter o que da minha mãe. Mas você ganhou do Gui. É, e do Boquinha, mano. Você é do Boquinha? É, CB1000. Não, CB1000 versus CB1000. Ah, você ganhou que é o CB1000 original? Original. Ganhou, viado, Boquinha. Ixi, ela meia, ó. O que você fez? Aí. Rapaziada, mano, eu parei de gravar o meu vídeo. O meu vídeo do racha, porque o desgramado do Miguel, lá, ó. Ele tá lá no canal dele pra ver o vídeo. Desgramado, pegou o meu camaro, colocou o incêndo do Gui, que tava levando embora. Ó, que eu pensei... Não, pode gravar aí, Miguel. Vou ligar as luzes aqui, ó. Pensei que tava a ser roubado. Você pensou que tava a ser roubado mesmo? Eu pensei, mano. Na hora que você viu o carro... Eu acabei de ser humilhado no racha. Hã? Perdi. Liga a luz do farol do carro, então, tá sem farol? Tá bom. Aê. É porque eu saí muito na correria. Desgramado, vocês já saíam de cúmplice, desgrama. Mano, eu... Ô, sem o meu cara, eu não entendi nada, mano. Não tem nada a ver, não. Nada, ó. Meu cam... E que você vai fazer o que com o meu camaro em cima do guincho? Eu ia levar embora, desmontar vendo minhas peças. Ah, vai. Eu compro o motor. Não, eu também. Eu coloco no meu chebete. Ah, eu já volto com esse vídeo aqui. Já volto com o vídeo do racha, que eu vou... Desgramado, fila de sal... Mano, vai ter volta, Miguel, desgramado. Mano, hoje esse vídeo aqui saiu realmente do controle, mano. Fui humilhado pra caralho. Mano, vai pra puta. Nossa, o bocão deu até na boca. Que boche. Salgado, dedo salgado, cara. Tá com você até onde? No pi. Mano, por que você conseguiu no bocão? Eu tinha parado de gravar já. Se engolir, me agulir. Ah, que nojo. Para onde cuspiu. Que nojo do carro, mano. Fedorento. Nossa. Porque ela veio cuspindo chebete e não falou nada, né? É. Ah, que nojo. Você que engolir agora, me agulir, salgaram a boca. Mano, já volto aqui. Rapaziada, mano. Que susto, velho. Eu tô manquinho, gente. Você tem que saber que eu não posso ficar correndo essas coisas. Não pode levar susto. Ele tá grávido. É, eu tô... Eu tô... Tipo assim, eu tô debilitado. Não posso sair, mano. Eu saio correndo. Correndo, mano. Sem mancada mesmo. Ó, pegaram o seu carro agora. Não é meu carro aqui lá, não. Ah, tá. Meu carro não faz aquele barulhão. Mano, a mural, velho. Deixa eu falar com os meninos aqui. Ah, pegaram mesmo aqui, ó. É, eu falei? Ah, não. Caiu o Thiago. Mano, tu não acredita o que o Miguel fez, Iago? Ele pegou... Ele pegou o meu Camaro e começou a andar coelho, guincho. Tá lá em cima, vai lá ver. Sério? Além de eu ser humilhado nesse vídeo aqui e roubaram o meu carro. Vamos embora, então. Vai, vamos. Eu vou levar o Renan lá embaixo. Ô, Renato! Fui humilhado e não roubaram o meu carro. Sério, viado? Eu vi. Você viu? Eu sei que você viu. Tá lá com o Miguel, falou que vai descer. Vai descer pra cá? Hã? Não, vai descer o carro pra lá. Eu vou levar o Renan pra pegar o carro dele. Eu vou pressadinho, eu vou pressadinho. Vai bater aí, ó, esse carro bambu aí. Ô, Miguel, você não sabe o que aconteceu? Ô, ô, Gui. Fui, você não sabe o que aconteceu. Roubou a cara, além de eu ser humilhado, eles roubaram o carro dele. Isso, cê. É, eu vou gravar dentro da sua boca. Tá contando pra todo mundo, parece fofoqueira. Ah, sai foda aí. Próxima vez eu vou enfiar outra coisa na sua boca. Ah, tchau. Ah, o Miguel levou ele lá pra lá. Tá vendo, ó. Ela tá acreditando. Eu tô indo, meu filho. Eu tô indo lá, problema é seu. Roubaram o meu carro se eu não queria. Ele até queria dar a responsabilidade de mim, né? Eu tô aqui ajudando. Ah, tá. Foi gravar. Mentira, eu fui gravar pro Miguel. Ah, mano, na moral, eu fui humilhado. Ah, mas foi legal. Eu vou dar um pau no carro da mãe do Renato. Eu, do Renato. Pra que minha mãe tem a ver? Não importa. Da mãe do Renato. Olha lá, meu carro lá. Ah, bambu lá. Olha lá, estrupício. Quer dar um peguinha? Ah, eu não quero agora. É, deixa quieto. Agora meu motor tá frio. Mano, na moral, bomba. Ficado. Mano, zói. Ó, só saber se eu cumpri no meu carro, eu vou enfiar outra coisa. Ficou enfiando o dedo no meu zói. Bom, rapaziada, esse vídeo só é um pouquinho do controle. E eu perdi a golpão lá que eu tava gravando esse vídeo. Nossa, ele nem tem vídeo. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Para com esse barulho de máquina velha aí, ô. Valeu, falou, fui. Ficou enfiando o dedo no meu carro. Tchau, tchau.